IoT, internet das coisas, essa talvez é uma mudança que a gente enxerga que não necessariamente é tudo centralizado. E aí existe um conceito super fresco que é o Edge Data Center. Então cada vez mais com essa quantidade de sensores e sistemas gerando dados na ponta, não necessariamente tudo tem que voltar para um storage centralizado, ele vai ser processado, analisado, transformado em site, uma parte armazenada por um período, outra parte já pode ser descartada. O IDC acredita que em 2019 43% dos dados serão analisados na ponta e não voltarão para o central. Significa o quê? Que é mais tecnologia para a gente vender na ponta também. Em 2016, quando você olha o número de IoT, você vai de bilhões a bilhões. Por quê? Porque o ecossistema é tudo, tudo hoje conectado pode ser considerado um IoT. Você tem um mercado doméstico, mas o mercado corporativo ele tende a ser duas vezes maior, ou maior do que isso ainda. Mas eu peguei um dado que eu consegui materializar e ver a aplicação que teve desse investimento em IoT em 2016, que foi de 6 bilhões de dólares, cresceu 28%. E quais foram as principais aplicações? monitoramento de frota, 856 milhões, smart grid, 631, smart home, 494, manufatura, 379 e smart building, 345. E aí eu peguei um outro dado que é, essa pesquisa das 1.500 maiores, 45% delas, dentro das prioridades de 2018, está em investir em projetos de iniciativas de IoT. E as principais aplicações? Processo de produção, logística, transporte e manutenção de frota. Essa é uma informação bem interessante, que é sensores de tráfego de pessoas e de clientes, segurança patrimonial, o controle de consumo de energia. Quando a gente olha essa grande quantidade de dados, porque junto com esse IoT vem o analytics, o big data, os serviços cognitivos. Então, esse analytics para esse ano deve crescer 18% e o gasto com infra, software e serviços, ele deve chegar a 3,2 bilhões de dólares. Cada vez mais, o que a gente tem? menos tempo e mais dados. Por isso, essas plataformas de inteligência artificial e serviços cognitivos é o que vão realmente ajudar. E isso traz o quê? Um problema com escala, complexidade e, obviamente, segurança. Porque você passa a ter mais dispositivos conectados. A conectividade à rede, ela passa a ser ainda mais relevante e o que a gente enxerga nesse conceito da rede é que SD-WAN, ele vai mais do que dobrar em 2018 no Brasil, porque já está tendo um amadurecimento neste conceito. E um dado que me impressionou bastante, o BNDES, ele soltou uma pesquisa gigante, não sei se vocês viram, mas uma conclusão, resumindo uma longa história curta, que é, eles acreditam que até 2025 o impacto do ecossistema de tecnologia para a IoT, ele vai representar 10% do PIB brasileiro. Não é interessante? O que significa isso? Oportunidades. 2 4 3 5 5 3 5